Voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurais saber, buscai pelas ruas, pelas praças, a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Ouçam isso, queridos, por uma pessoa que fosse agradável aos olhos de Deus, o Senhor perdoaria toda uma cidade. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu? Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina? Endureceram os seus rostos mais do que uma rocha? Não quiseram voltar? Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará. Um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto te perdoaria? Que os filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casas de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos correm de um lado para o outro, cada um vinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingaria de nação como estas? Porque perfidamente se houveram contra mim. A casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele. E nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. E a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Queridos, por todos os dias também que antecederam ao carnaval, e pelos dias do carnaval, eu tive em meu coração uma perturbação, uma inquietação para falar sobre o assunto, mas não tive a liberdade de fazê-lo. Estive nesta manhã novamente refletindo sobre a palavra do Senhor, lendo na Bíblia Sagrada, e de repente me deparei com esta palavra de Jeremias capítulo 5, onde leio esta palavra, onde Deus reclama, através do profeta Jeremias, que não encontrou nenhuma pessoa que vivesse de acordo com os princípios do Senhor, que se tivesse encontrado uma única pessoa, ele teria poupado o seu povo. Veja, eles adoraram deuses falsos, eles se envolveram em orgias. O que é a festa do carnaval? É uma adoração a um Deus. O Deus que eles adoram, que os carnavalistas adoram, chama-se Mamon. O Deus Mamon é o Deus da orgia, o Deus que libera a carnalidade. É onde chega o momento que as pessoas despem a sensualidade, e no passado, eles vestiam máscara no rosto. Mas a vergonha desapareceu tanto, que hoje despem a sensualidade e não cobrem mais o rosto. Porque a própria escritura diz, eles nem sabem o que é sentir vergonha. E eu digo isso, queridos, porque eu já passei por essa fase na minha vida. Eu já vivi uma fase assim na minha vida. Eu não estou falando mal das pessoas. Eu estou apenas pontuando aquilo que a palavra de Deus diz, e aquilo que a vida humana está demonstrando a olhos nus para nós. Veja, até o próprio poder público financia milhões para a festa do carnaval. E não financia nenhum centavo para um congresso de jovens. Para um congresso religioso, não tem dinheiro nenhum centavo para ninguém. Mas depois, quem tem que pagar a conta dos milhares de abortos que são feitos? Das milhares de pessoas que contraem AIDS? Das milhares de famílias que se separam por causa de toda essa orgia, de toda essa loucura? Quem paga essa conta? Interessante que o poder público não tem dinheiro para financiar nenhum programa de proteção, mas financia o programa de destruição. Por isso, eu creio sinceramente mais e mais na escritura, porque a escritura diz, o mundo jaz no maligno. E é isto que a gente pode fazer a leitura, mesmo sendo um simples mortal. Qualquer simples mortal pode fazer essa leitura. E veja, o verso 7 eu leio de novo. Como vendo isto, diz o Senhor, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casas de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. E o que é terrível nesse texto e que também nos nossos dias, nos nossos dias também é muito, muito parecido com esse tempo. Diz assim, até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras. O que é que eles proferiram? Eles negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. O Senhor diz, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. quantas pessoas eu já atendi, quantas centenas de pessoas que eu já atendi, que não ouviram a palavra do Senhor, não deram atenção para a palavra do Senhor, mas acharam que eles poderiam viver como quisessem. e Deus deixou que os filhos e filhas entrassem nas drogas e se tornaram ladrões dos seus próprios pais, destruíram a sua própria casa, assaltaram os seus próprios avós a mãos armadas. Queridos, vamos refletir sobre a cidade do Rio de Janeiro? Vamos refletir sobre nossas cidades, por que temos que pagar para matar nossos jovens? Por que temos que pagar para matar nossas crianças, queridos? Oh, Deus de amor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a perceber. Olha, uma vez, Jeremias 29, o verso 22, diz assim, daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, que estão em Babilônia. O Senhor te faça como as Edequias e como a Cabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Portanto, fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram farsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Olha o tamanho da desgraça por causa do tamanho da infidelidade moral do nosso Brasil. E se procura fazer de todas as maneiras cercas para proteger os adúlteros e as adúlteras. Se procura implantar a orgia de maneira institucional e daí se tenta evitar a desgraça. Ó Deus de amor, ajuda-nos. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Quem vos falou foi o missionário Alair Scheid. Leia a sua Bíblia e aí Deus poderá falar profundamente ao seu coração e à sua família. Amém. Amém. Amém.